Olá, sou Ana Verena Freitas Paim, professora de didática junto ao Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana, situada no interior do estado da Bahia. Venho compartilhar com vocês uma experiência didática no âmbito do componente curricular didática no curso de Licenciatura em Física dessa Universidade. Experiência esta que envolve o uso de memes como dispositivos de comunicação sobre o ensino e aprendizagem na educação online. Esse trabalho ele foi construído em parceria com o professor doutor Carlos Alberto de Lima Ribeiro, professor do Departamento de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana e o licenciando em Física Wesley Lima dos Santos. Nós analisamos os memes enquanto dispositivos comunicacionais que revelam lições sobre o ensino e aprendizagem online. Trata-se de estudo realizado em curso de licenciatura. Para tanto, nós utilizamos como instrumento de coleta de informações um formulário online contendo seis memes, o qual foi respondido por 12 discentes e 13 docentes de cursos de licenciatura variados dessa mesma instituição. Nosso objetivo com esse trabalho foi exatamente extrair desse dispositivo comunicacional possíveis lições que nos conduzam a reflexionar de forma crítica sobre qual ou quais didáticas o ensino online solicita de nossos professores para quais novos estilos de aprendizagem. Em tempos de ensino por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, os memes eles são importantes meios discursivos que visibilizam compreensões didáticas tanto de docentes quanto discentes ao mesmo tempo em que traduzem sentimentos que esses sujeitos emanam da sua relação com as aulas online. Os memes eles têm o poder de suscitar diálogos, compreensões, debates que transitam desde as questões de ordem ideológicas, políticos sociais, culturais e educacionais que é o foco do nosso estudo. Os caminhos que conduziram a construção desse trabalho analítico a respeito das lições didáticas do online, tomando os memes como dispositivos comunicacionais do processo ensino-aprendizagem sob esse contexto sócio-pedagógico, foram justamente as aulas do componente curricular didática no semestre, no primeiro semestre, perdão, do ano de 2021, em que nós analisamos e discutimos a importância da didática na formação do professor a partir da problematização da frase, mas ele ou ela não tem didática, a qual intitula um texto de autoria de Celso Antunes e nós os interrogávamos se todo professor possui uma didática ou não. Nesse período, nós solicitamos do grupo de discentes pesquisa, seleção de memes que traduzissem problemas didáticos no ensino de física e após uma rica discussão, nos sentimos impelidos a sistematizarmos nossas compreensões sobre a questão por meio de um artigo, o qual se materializa nesse estudo que ora apresentamos para vocês. Então, por meio da análise suscitada a partir das compreensões emitidas por docentes e discentes referentes ao conteúdo dos memes apresentados e dos estudos realizados à luz dos teóricos que refletem sobre esse potente dispositivo, nós extraímos algumas lições didáticas dos memes sobre a educação online que consideramos importantes para seguirmos pensando a respeito de novas epistemologias e práticas no campo do ensino. E que lições foram essas? Entre muitas lições aprendidas, nós enfatizamos aquelas que estão diretamente ligadas à ação didática. Nós podemos elencar que a lógica exigida para o ensino online, ela diverge do presencial e isso vai exigir de nós professores reconfigurações didáticas específicas. Também constatamos que pouco adianta fazer uso de múltiplas ferramentas online se a nossa concepção de ensino não é modificada, assim como a compreensão das temporalidades de ensino e de aprendizagem no ambiente virtual. Outra lição importante que nós extraímos foi o fato de que a forma de planejamento do ensino para o ambiente virtual interfere no processo de aprendizagem do aluno. Assim como uma lição importante é que a sala de aula online ela é midiática, portanto o docente ele irá disputar espaços, tempos e atratividades com outros elementos e ele precisa ter essa consciência. Além disso a aprendizagem ocorre em múltiplos espaços do ambiente virtual, não se restringindo a pessoa do professor nem a sua aula. Os procedimentos didáticos da aula eles devem possibilitar tempos e momentos alternados de expressão tanto para docentes como para dissentes. Além disso, pensar uma didática para o ensino, ensino online pressupõe preocupar-se com o como ensinar mais do que o que ensinar. E concluindo, nós podemos afirmar que a maior lição dentre todas é o necessário posicionamento docente frente às exigências postas para o tempo histórico vivido, com abertura e disposição para reaprender a ensinar nos ambientes virtuais. Muito obrigada a todos!